Já não sobra um só tostão Pra brincar o carnaval Foi o mestre tubarão Que causou todo este mal Mas que importa a caricia Se a garota cai no passo Vou dançar que desvagaço Mesmo assim sem fantasia Tudo sobe, tudo sobe Não há jeito de baixar Nem o pão, nem o café Ninguém pode mais comprar Tudo sobe, tudo sobe Não há jeito de baixar Nem o pão, nem o café Ninguém pode mais comprar Já não sobra um só tostão Pra brincar o carnaval Foi o mestre tubarão Que causou todo este mal Mas que importa a caricia Se a garota cai no passo Vou dançar que desvagaço Mesmo assim sem fantasia Tudo sobe, tudo sobe Não há jeito de baixar Nem o pão, nem o café Ninguém pode mais comprar Tudo sobe, tudo sobe Não há jeito de baixar Nem o pão, nem o café Ninguém pode mais comprar Nem o pão, nem o café Ninguém pode mais comprar Não há jeito de baixar Não há jeito de baixar O que é isso?